Música Não pode entrar, mas você... Eu já vi, ó, dando coordenadas para o seu entrevistado. A gente já está totalmente no bastidor. É que o nosso entrevistado queria sair. Eu falei, volta, meu amor, que o programa começou. Os entrevistados ficam presos aqui dentro. Não pode sair. Não sai daí. Ai, gente, o programa é horário. Para você que está em casa, tudo bem? Quinta-feira, vamos fazer uma quinta-feira super divertida e com bastante informação. Está todo mundo já no clima do seriado, Maria Palma. Nós, que amanhã trabalharemos aqui. Mas levando diversão para você, é bom que as pessoas são mais tranquilas, né? E muito mais gente provavelmente vai assistir o Olhares, né? E tem um conteúdo super legal amanhã também, né? Maria, hoje a gente vai falar sobre decoração, uma proposta de sala de estar. São três ambientes, na verdade, com objetos de estima. O que são objetos de estima? Objetos de estima são aqueles objetos que a gente tem um carinho especial, que fazem parte de toda a nossa história, que podem sim estar presentes na decoração. E eu fui lá na Amazote, comprei. E aí? A vitrine da Amazote está sim com essa proposta linda. Vocês vão ver daqui a pouco. Eba, tem também a Selma Light, ela mostra para a gente que as mulheres, das mulheres famosas de hoje em dia, elas procuram sim referências em divas do passado. Tipo, Beyoncé é isso? Não, Beyoncé, Madonna, todas elas procuram inspiração em divas do passado. E você também vai se inspirar hoje com a Selma Light. Ótimo, ótimo, ótimo. A gente vai falar também, gente, sobre o terceiro Festival Catarinense de Capoeira, Angola, que acontece em Florianópolis até o dia 16 e uma exposição bem legal. A gente vai falar, a gente trouxe aqui um artista, ele fez uma exposição, gente, que ele junta mais de quantas bitucas aqui de cigarro, gente? Mais de 7.300 bitucas de cigarro ele juntou e mais de 200 isqueiros. Essa exposição está sensacional. O nome do artista é Jorge Filomeno. É um convite para as pessoas pararem de fumar. É, né? Só de ver aquele tanto de cigarro que ele vai mostrar, já dá até um jogo. Ele estava me contando, 7.300 bitucas é o que a pessoa fuma em média por ano. Mentira, Jorge. Meu Deus. 7.300 cigarros, gente. Olha, eu sou extremamente contra. Assim, não gosto de cigarro. Sempre que eu vejo alguém fumando, eu tento falar alguma coisa, sabe? Aquela que tenta persuadir, não gosto mesmo. Já que estamos no assunto, vamos começar falando com ele? Vamos começar? Bem-vindo. Tudo bom, Jorge? Tudo bem? Muito bem. Jorge, primeira perguntinha. Você já fumou? Já foi um fumante? Não, não. Nunca fumou? Eu tive, quando criança... Funciona assim. Quando criança... Pode voltar bem pertinho da boca. Assim, não criança, jovem, eu tinha meus 16 anos e eu tinha uma colega, na verdade eram três amigos e fumavam desde muito jovens e eles tinham um pai que sofria de um câncer na boca e o homem usava uma máscara e ele levantava a máscara e ele fumava por baixo da máscara enquanto o negócio devorava a cara dele. Com câncer na boca e fumando, imagina. Aquilo foi o suficiente para eu não me atrair em nenhum corpo. Quantos anos você tinha quando teve essa experiência? Eu tive uma experiência só porque as experiências, quando a gente é mais novo, elas fixam, né? Eu também, meu avô morreu de efisema pulmonar, a minha mãe fumava, ela ficou com uma asma que ela teve que parar de fumar, o meu outro tio morreu também. Então, assim, todos eles fumavam. Então, assim, a partir do momento que eu vi um avô meu, os exemplos, eu nunca mais, nunca botaria um cigarro na minha boca. E a ideia da exposição, como é que surgiu? A exposição surgiu, eu sou formado em artes visuais, esse é um trabalho que começou... Isso, esse é um trabalho que começou antes mesmo de eu entrar na universidade. Eu tinha uma preocupação grande com as pessoas próximas de mim, as pessoas que me são caras. Isso começou em 2004 com uma namorada que eu tinha que fumava muito e eu, a princípio, eu furava os cigarros dela. Ela fumava um alboro vermelho e eu furava os cigarros na bolinha do B, na bolinha do A, na bolinha do O, pra ela não ver que você fuma, puxa ar junto, enfim. E ela um dia descobriu que eu tava furando os cigarros, ficou louca. E eu pensei, ah, em vez de eu passar todo esse trabalho tendo que, né, pra fazer com que ela fume menos, era uma coisa que realmente partia da minha preocupação de vê-la fumando, eu comecei a surrupiar os cigarros. E aí eu acredito que eu estendi essa cortesia, eu realmente me acho fazendo um favor pras pessoas próximas de mim. É uma relação que eu tenho pra essas pessoas próximas. O caro fumante remete aos fumantes que me são caros. O caro fumante é o nome da tua exposição. Que a gente já tá vendo as imagens. Isso. Esses são cigarros, esse é o cubo que eu falei dos 7.300 bitucas. A pessoa chega na exposição e se depara com esse cubo cheio de bitucas e aí tá explicado que são 7.300 por ano. Não, não, esse é o volume de um fumante mediano, né, um fumante que fuma uma carteira por dia, consome aproximadamente esse volume. Ou seja, pode ser maior. Ah, sim. É, uma carteira por dia são os menos fumantes, aliás. Ah, sim. Hoje tem, é, sim. Agora, como é que você fez pra reúnir todo esse material, assim? Ah, ele é agregado com pessoas próximas, da mesma forma. Eu me sinto devolvendo isso pras pessoas, pros meus amigos. Os teus amigos fumantes guardaram pra você? Guardaram os bitucas. Esses cigarros todos que estão nos painéis, eles são cigarros cortados por mim e são os isqueiros também. São isqueiros que eu roubei dessas pessoas e eu faço... Ele confessa que roubou 200 isqueiros? É, um pouquinho mais. Ali eles estão. E eu aponto na exposição, eu tenho um vídeo onde eu faço um... eu abro um isqueiro novo e eu acendo esse isqueiro até o final. Ele acende 4.332 vezes. Você testou 4.332 vezes. Eu acendi até ele acabar. Quanto tempo demorou isso? Duas horas e pouquinho. Duas horas. E várias bolhas. Mas eu precisava desse número... Experimento, né? Eu precisava desse número porque ele relaciona a... Pra fazer uma regra de três, que eu aponto depois na exposição, o número de vezes que os isqueiros que eu furtei deixaram de acender. Eu peso um isqueiro novo e aí eu peso cada um dos isqueiros que eu surrupiei. Ô, Jorge, e as pessoas... quais são as pessoas que vão na tua exposição? As fumantes, as não fumantes? Tudo, tudo. O Badesc, a Fundação Badesc tá aberto pra visitação, né? Mas eu confesso que a relação das pessoas próximas de mim no dia da abertura mesmo foi incrível porque eu... A maioria é fumantes? Não, eu tenho muitos amigos fumantes. Uma coisa que realmente me incomoda na questão do cigarro é que é um elemento sequestrante, assim. Ele, por mais inteligente que seja a pessoa, por maior o meu respeito pela capacidade de toda... Enfim, ela... Essas pessoas são reféns disso. Sim, ah... Eles dizem, eu não consigo parar. Sim, todo mundo sabe que faz mal e que pode morrer por causa do cigarro. E aí tem foto do pulmão antes e pulmão depois e todas as coisas. E aí tem a incapacidade de parar. Isso, isso me incomoda tremendamente. Eu entendo que é difícil, eu entendo que não parte simplesmente... Mas hoje quem começa a fumar, entende, virou novamente o símbolo da rebeldia. Você acha, Jorge, que o cigarro voltou à moda, então? Não que necessariamente voltou à moda, mas as pessoas não estão fumando menos, né? Até estão. O fumante hoje está cada vez mais cercado de restrições, né? Você tem, você não pode mais fumar no lugar coberto, não pode mais, né? Eles estão até se vitimizando, né? Eu já acho que a gente, graças a Deus, está numa geração mais saúde, assim. Eu acho que o consumo de cigarro diminuiu drasticamente, graças a Deus. Eu não tenho esses números, mas eu acredito que sim. É, e as propagandas de cigarro hoje em dia não podem mais passar, né? Então, assim, um movimento muito grande contra o cigarro acontece, né? Antigamente, sim, era moda fumar, né? Hoje em dia é isso. Era uma questão de bom senso, como dizia o slogan de moda mar. Em editoriais de moda, estava lá na década de 90, modelo magra, fumando, anorexica, aquela coisa, aquele boom todo. E hoje em dia não pode mais aparecer cigarro em nada, praticamente. Eu tenho na exposição, inclusive, eu faço uma apropriação de um vídeo que é de uma série de comercial dos anos 30, 40, que mostra justamente isso. Desde o Fred Flint, estão fumando e propagandas antigas. E aí eu faço uma relação com a primeira série dessas fotinhos que veio atrás dos cigarros lá em 94. Você falou a questão de números, você também lista na exposição 4.700 substâncias tóxicas que tem nos cigarros. Jura! 4.700. Só isso. Na verdade, elas se tornam, elas são 2 mil e poucas que se tornam essas 4.700 depois da queima. Em teoria, tem um documentário muito interessante sobre o tabaco que diz que há uma coisa bem interessante. A nicotina em si, ela é uma droga como todas as inas, ela é uma droga viciante, mas ela é uma droga super importante que a função dela, ela é única na função dela. Ela é um ansiolítico e ela é um estimulante ao mesmo tempo. O problema não é a droga, é a nicotina. O problema é a forma como ela é entregue. O Jorge, onde é que está a tua exposição? Na Fundação Badesc, no centro da cidade, ali próximo ao Teatro Álvaro de Carvalho. E fica aberta esse mês até dia 29. Até dia 29 de novembro? Durante o período da tarde, infelizmente, a Fundação ainda não abre nos fins de semana, mas todos os dias de semana. Até que horas? A noite? Das 13h às 19h, se não me engano. Tá ótimo, fica aí então a dica para você, se quiser conhecer mais de perto o trabalho de Jorge, adoramos. Muito bom, muito bom. Obrigado pelo convite. Imagina. Sucesso, até a próxima. Obrigado. Agora a gente vai com a Selma Light lá, duas vezes. Selma Light? Oi. O no seu Facebook, você está noiva, meu amor. Como assim? Você sabe quando muda o status lá na rede social? Selma Light noiva. Essa história já está dando o que falar. Já está dando o que falar. Em primeira mão, aqui no olhar. Gente, isso acontece com colegas maravilhosas que eu tenho aqui na Band, né? A gente esquece o Facebook aberto, né? Lá na sala e as minhas colegas, né? Imagina quem trocou meu status. Eu quero saber se nós vamos ser madrinha. Eu só quero falar, se realmente isso for uma profecia... Pode ser, Selma. Pode ser. Vocês vão ser madrinha. Manda o fogão na tua geladeira. Não é a mãe Tainá. Não é a mãe de Nair, é a mãe Tainá. Mãe Tainá. Mãe Tainá é mãe Maria. Ai, vai lá, Selma. Chocada. Ai, amor. Hoje eu estou aqui. Veste de feriado, né? Estou feliz da vida. Estou trabalhando no verde. Vou combinar com a Band aqui, ó. Ai, eu vim aqui hoje para falar para vocês da onde vem a inspiração das grandes divas poderosas, as meninas Powers, que todo mundo fala. Os gays desmaiam por elas, morrem por elas e falam, ai, ela é única. Fizeram suas pesquisas também para compor seu personagem, sua personalidade. Então eu separei hoje para vocês algumas divas e, lógico, as suas inspirações. Então você que é fã aí das divas pop, fica ligado aí que eu vou mandar. Para começar, ela, Beyoncé, a poderosa, a rebolante, maravilhosa Beyoncé. Todo mundo fala, ai, a única, amor. Beyoncé, muito antes de Beyoncé, tinha ali do ladinho, ali, ó, compara na foto, Tina Turner. Tina Turner, a Beyoncé totalmente inspirada na Tina. Inclusive a roupa da Beyoncé, pode comparar uma roupa ali, ó, dos anos 80 e uma agora da Beyoncé dos anos 2000, anos 90. A Beyoncé totalmente Tina Turner. Ou seja, ela se inspira na Tina mesmo. A Tina também era poderosa, voz forte, dançava pra caramba. A Beyoncé imita, copia, sem medo e ela assume, viu? Ela não é igual a Nita que não fala que ela... Não é, ela assume. Ela conta que se inspirou lá na Tina Turner. Outra poderosa é a Cristina Aguilera. Nossa, essa mulher, gente, tá no The Voice, né? The Voice americano. Canta, que é uma coisa sempre poderosa. Olha a inspiração dela aí, ó. May West. Ela é uma diva dos anos 30 e 40, na qual ela se inspira em várias divas dos anos 30 e 40. sempre muito parecida, inclusive, você é venenosa agora, gente. A May West era...